Agora eu era o herói, o meu cavalo só falava o mês A doiva do calmó, era você, além das outras três Eu inventava os batalhões, os alemães e seus canhões Guardava o meu botote, ensalhava um toque para as matinezes Agora eu era o bem, era o bedão e era tão feliz E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão lindo de se atirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não, fija que a moto era o seu brinquedo Eu era o seu rio, o seu lixo preferido Vem, me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade, acho que a gente nem tinha nascido Agora era o fatal, o voz de cura terminasse assim E pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais frio Pois você sonhou sem me avisar E agora eu era o bom, qualquer um O que é que a vida vai fazer de agir O que é que a vida vai fazer de agir